E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! C.S. Go.net, Mildol e, mano, hoje é o seguinte, só falta ela. Talon, para o sorteio mensal, uma Talon Forest de Pet? Não, né, sorteio mensal tem que ser algo melhor, né? Crimson Web, não, não, tem que ser algo melhor, velho. Casey Hardenage, não, não, tem que ser algo melhor. Tiger Tooth. E eu quero ganhar ela com 30 doleta. 1,67 e eu vou todos os tiros no 1,67. Eu achei que vinha de primeira, meu Deus do céu. Lembrando, se você for depositar no csgo.net, utilize o cupom sonho, te dá 40% de bônus no depósito, tá? Bom sonho, 40% de bônus. Bora, segundo. Peguei. Ai! Terceiro. Terceiro. Quarto. Ai, meu Deus. Quinto. E aí, chat, vamos fazer o papapunteio ou vamos no sofrimento aqui mesmo? Sexto. Tem uma opção do papapunteio e temos no sofrimento, velho. Sétimo. 1,67 é muita chance, Saulão. Então, bora. Oitavo. Falaram que é muita chance, velho. 11. Ai, meu Deus do céu. Na moral, se não vier a faca de vocês, velho. 12. Pagou! Pagou! Uhul! Vamos! Tá lá, velho. 12 vezes 30, 360. Gastamos mais ou menos 360 e pegamos uma talon de 1.198. Ai, pai. Esqueça tudo. Já vamos solicitar ela aqui, porque ela não é minha. Ela é de vocês. csgo.net, cupom sonho. Sonho, sonho. 40% de bônus no seu depósito. Na bita, hein? A gente precisava de 983. Veio 985. Na bita. Ai, clã. Agora é só esperar ela chegar. Ai. Ela veio o quê? Nem sei, eu vou aceitar e foda-se. Minimalware. 6.577. 6.577? Caralho, mas... Olha o dólar! Caralho, o dólar parece um foguete e vai decolar! O dólar vai decolar, hein? O dólar vai decolar. Tava 4,74. Pum! 4,86. Tá lá, velho. 1.200 dólar. 5.800, mas na verdade ela vale 6.577. Então, guys, sorteio mensal do mês de julho está formado! São todas essas facas Tiger Tooth, Carambite, Baioneta, tudo e uma K47 Gold Arabesque. Saulinho, como é que faz pra participar do sorteio mensal? É só depositar no csgo.net usando o cupom SONHO. Você participa do sorteio mensal. E também, além do sorteio mensal que a gente faz, a gente vai fazer também o sorteio relâmpago todos os dias desse mês. Hoje, o sorteio de hoje da live é o sorteio de uma K47 Nightwish Minimalware que o Cacerato usou no Major. Tá? Eu emprestei essa skin pra ele usar no Major. E uma Gucci Doppler, Factory New e StatTrek. Coisa linda, coisa linda. São os dois sorteios hoje pra rapaziada do sorteio relâmpago, pra quem usa o cupom SONHO. E também o sorteio mensal aí dessas 10 Tiger Tooth e uma Gold Arabesque. 0.07. Tá praticamente uma Factory New, né? Só tem uma risquinha aqui. Olha lá, coisa linda essa talon, hein? Coisa linda, o melhor. A gente ganhou ela com 300 e poucos dólar. Ela vale 6.500 reais, tá maluco. Carambite! Toma! Floatzinho 0.04. Baioneta! Baioneta! Coisa linda! M9! Float 0.009 essa M9, viu? 0.009. GUT. GUTzinha, delay. Flip StatTrek. Factory New também, coisa linda pros fãs da Flip. Bowie. Bowie. Shadow. Shadow Dagger. Falcon. Todas as facas maravilhosas. Tiger Tooth não tem erro. A cereja do boleto, do bolo. AK-47 Gold Arabesque com 4 fúria dourado colado nela. E participe dos sorteios diários relâmpagos e do sorteio mensal. Vamos juntos, meus lindos? É nóis. Então esse vídeo aqui acabou, mas é por isso que você tem que parar de reprofite, não é mesmo? Se você não acompanha todos os vídeos do Saulo que ele posta no canal, aproveita e vai conferir agora mesmo. Eu vou estar deixando um trecho desse vídeo aqui pra vocês verem o profite que teve nele. Mas não perdi tempo e vai lá ver a continuação desse vídeo, porque com certeza nele tem mais profites do que só esse, assim como em todos os vídeos dele. Começou. 10. 10 não, 3. 1, 2, 3. Pior que eu acho que aqui é melhor a gente abrir de 1 em 1, hein? Só uma pagou. Essa daqui quase pagou, aqui foi fumo. Vamos abrir de 1 em 1, clã. 4. Ursos Mar... 5. Essa é boa. Né não? 6. 6. Tem que vir uma Butterfly Fade, pô. Para aí, para aí. Isso. Ok. Ok. 7. Acima de 320 tá pagando. Aqui não pagou, não. Vai vir uma. Eu tô sentindo que vai vir uma. Aí! Vamos! Salão, Marble Fade! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Olha só! Tchau, tchau! 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 Tchau.